Música Foi lá em Valparaíso que este fato aconteceu Com o pastor Pagamini e um grande homem de Deus Uma mãe desesperada na igreja apareceu E pedindo o socorro, contando o que aconteceu Pastor, me ajude agora Eu lhe peço sem demora Com esse problema meu Música Minha filha está presa lá no centro de Macumba Nas mãos de um macumbeiro conhecido pra essas bandas Feiticeiro quer usá-la nos trabalhos de umbanda Rasparam sua cabeça e começaram uma dança A coitada não sabia do perigo que corria Pastor, me deu uma esperança O pastor estava ocupado, mas a mulher a atendeu Convocou duas irmãs e também dois moços seu Disse vão buscar a moça e os quatro obedeceu Fizeram uma oração pedindo ajuda pra Deus Senhor, entra lá conosco e nos livra de um embosco E o Senhor atendeu Quando os quatro lá chegaram a moça estava amarrada Em volta de muitas velas de sangue estava apintada Sua alma aos demônios desse dia o perdava Com muita autoridade entraram naquela casa Desamarraram a moça Não precisou usar a força Pois com eles Deus estava Música Meu irmão, essa história não termina por aqui Macumbeiro indignado na polícia foi pedir Vim fazer uma denúncia, quero ver vocês agir Chegaram cinco pessoas e um deles nunca vi Eu tenho o nome de quatro O quinto também é fato Vocês têm que descobrir Para o pastor Paganini a polícia perguntou O nome do quinto homem que naquela casa entrou O pastor disse foi quatro e os nomes confirmou Policial retrucando tem um nome que faltou O pastor entendeu o mistério O quinto homem e estou certo Que é Jesus nosso Senhor Oh, 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 oh I'm so IMF Oh, 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 oh my God Oh, 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 oh Música O que é Jesus nosso Senhor Que é Jesus nosso Senhor O que é Jesus realmente nos lembrou Que é Jesus nosso Senhor E Him e o mundo O que é Jesus quanto a madre O que é Jesus que nos levou E Jesus que você tem até o Senhor Que é Jesusصل Eu sempre angelou O que é isso?